Hello, galera do quinto ano! Tudo bem? Good morning! Hoje nós vamos falar de um verbo, que ele não é bem um verbo, né? Mas, no inglês, ele serve como verbo, tá bom, galera? Verbo no futuro. Quando a gente pensa no futuro, a gente planeja, né? A gente faz vários planos para o futuro. Por exemplo, quando eu me formar, né? Eu vou trabalhar, vou ajudar meus pais, não é isso? Isso é o que a gente pensa no futuro, né? Futuramente, eu vou trabalhar, vou ajudar meus pais, vou ajudar meus parentes, né? Vou ganhar bastante dinheiro, vou estudar bastante, vou ganhar bastante dinheiro e dar um conforto melhor com meus pais, não é isso, galera? Isso é um pensamento que a gente faz com o futuro, tá? Então, assim como nós pensamos no futuro em português, né? A gente também vai pensar no futuro em inglês. E, para isso, a gente tem que aprender como, né? Fazer o futuro, pensar no futuro em inglês. E, para isso, eu vou ensinar um pouquinho para vocês, tá bom? Esse verbo em inglês, ele é bem fácil para o futuro. No inglês, ele é bem fácil de aprender, tá? Até melhor do que no português. Vamos lá. Look for me. Olhem para cá, por favor. Ok, galera? Outra coisa, antes que eu esqueça. Isso aqui, vocês vão copiar no caderno de inglês de vocês, tá? Isso aí já vai valer como uma atividade avaliativa. Vocês copiaram no caderno, eu vou dar um jeito de vocês passarem o WhatsApp e mandarem a foto no WhatsApp. E eu vou ver se vocês copiaram isso aqui. Por quê? Vocês vão ter que memorizar, tá? Vocês podem fazer várias fotos disso aqui, não tem problema nenhum, tá? E aí, vocês vão aprender mais rápido e a memorizar, ok? Olha só. In the final. Futuro, tá? Uma palavra bem grande, mas se resume em futuro. O futuro simples é formado pelo verbo auxiliar. Aqui o verbo índio, o eu. Para todas as pessoas. E pelo verbo principal. Vou já explicar isso para vocês. Por que para todas as pessoas que vocês vão ouvir? As pessoas são essas aqui, galera. Agora vocês já prestaram atenção, galera, aqui. Por que tem dois e um aqui, e um aqui, e um aqui. Vocês ainda não prestaram atenção nisso? Olha só. Aqui, esse eu aqui, ele está no singular. Tá? Eu trabalho a ver. Futuro, né? Falando do futuro. E esse eu aqui está no plural. Tá bom? Vocês trabalham no plural. Ó. A, i, u, ri, xi, singular. Até aqui, ó. Os pronomes. São os pronomes pessoais, né, galera? A, i, u, ri, xi, it, ui, i, u, zê. São os pronomes pessoais. A gente usa esses pronomes para conjugar os verbos, né? Então, olha só. Aqui, o a, i, u, ri, xi, ele está no singular. Tá bom? Sim, tu, lar. Ok? Singular. Daqui para baixo, plural. Tá? Esse i aqui, você pode usar tanto para cá, quanto para cá. Tanto no singular quanto no plural. Mas, vamos jogar ele aqui no plural. A letra está um pouquinho só, mas dá para entender, né, galera? Vamos lá. Plural, tá? Por que plural? Nós trabalharemos, vocês trabalharão, eles ou elas trabalharão. Ok? Tá? Isso aqui é o futuro. Futuramente, eu trabalharei, é, deixa eu ver onde. Futuramente, eu vou trabalhar em uma empresa, ali, do que nacional, futuramente, né? Ou então, futuramente, eu vou ser uma professora de universidade, não sabe, né? Fazer um doutorado, aí, e passar em um curso para trabalhar em uma universidade. Isso, são planos para o futuro. Em inglês, quando a gente quer planejar o nosso futuro, a gente quer falar do nosso futuro, a gente usa esse verbo N aqui, que ele é muito fácil, você vai usar para todas as pessoas. Quais são as pessoas? Como eu acabei de explicar, são os pronomes. Ok? Aí, depois vem, e, pelo verbo principal. Qual é o verbo principal? Esse termo vem aqui, ó. Work. Tá? Ele é o verbo, né? Trabalhará. Tá bom? Para formar, enquanto que, olha só, gente. Para a gente falar do futuro em português, a gente fala assim, é, é, deixa eu colocar aqui, Trabalharei, é isso? Trabalharei. Tá. Eu quero transformar isso aqui em português, eu vou ver essa palavrinha aqui, Trabalharei. Só isso. Enquanto que, para eu falar do futuro, do verbo, do futuro em inglês, eu vou usar duas. Eu vou usar o Lio, tá? E vou usar o Word. Eu vou usar o Lio, que é o verbo auxiliar, e vou usar o Word, que é o verbo principal. Eu vou usar dois termos para indicar o futuro, para falar o futuro em inglês. Mas não é difícil, tá bom? É difícil você conjugar isso aqui, ó. Eu trabalharei, você trabalhará. Olha como em português vai mudando o tom e como você tem que falar. Ele trabalhará, ele trabalhará, ela trabalhará, nós trabalharemos. É mais difícil. E em inglês não. Então, você vai usar isso aqui, você vai usar isso aqui tudo, o Lio, para todas as pessoas. Entenderam? Então, tem que fazer a conjugação como em português. O que, galera? Bom, para a gente formar, e tem três formas, tem três maneiras, a gente, como é que se diz? Para a gente fazer frases do futuro. Por exemplo, aqui, essa frase aqui, ela está no presente, ó. Está no presente. Presente. Tá? Eu trabalharei. Desculpa, gente. Não é presente. Ela está na forma afirmativa. And. Sorry, viu, galera? Sorry. Desculpa. Aqui, I will work. Eu trabalharei. Eu estou afirmando que eu trabalharei. Ok? Então, aqui é afirmativa. Afirmativa. Ó. Então, professora, olha só. Vamos passar, também, agora, para a negativa, tá? Como eu falei, tem três formas. Afirmativa. Negativa, ó. O note, aqui, a negação, ele vem depois do Lio. Ele fica entre o Will e o verbo principal. Work. I will not work. Eu não trabalharei. Ok? A mesma coisa que vocês podem fazer nesses outros. You will not work. Aqui, ó. Coloca o notezinho aqui para transformar a negativa. E assim vai nas outras pessoas. Ok, class? Olha só. E tem outra forma, também. Vamos passar para cá. Forma contraída. Aquela forma contraída, né? Que a gente escreve para não demorar muito, para não perder muito tempo, não é isso? Quando a gente está passando uma mensagem no WhatsApp, vocês não fazem muitas contrações de palavras? Vocês fazem, né? Tem muitas aí, por exemplo, você. Vocês não escrevem o você, a palavra toda. Vocês escrevem só o V e o C, não é verdade? Então, a mesma coisa tem aqui também. Os americanos, eles escrevem muita contract form. Muitas formas contraídas. O dia deles é corrido. O dia de todos nós é corrido. Então, a gente, quanto menos escrever, melhor. Mas não é verdade, não. A gente tem que escrever bastante, para a gente aprender mais e praticar a escrita. Tá? Olha só. Aqui, a I ou eu. Então, conta aí. A e o eu. Olha só. Quantas palavrinhas, olha só. Eu tirei quantas letras? Eu tirei o W e o I. Só coloquei o apóstolo aqui. E o F e L. Isso aqui significa assim, olha. Isso aqui significa. Ai. Ou eu. Aqui. E o... Também, olha. Conta aí. A mesma coisa. Tá aqui. E o... E a mesma coisa com as outras pessoas. He will. She will. It will. Will will. You will. They will. A forma conta ainda. Ok? Gente, olha só. Na próxima aula, a gente vai se contar lá no vídeo, tá? Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês se preparem, vocês estejam preparados. Quando eu entrar no vídeo, na plataforma, eu quero que vocês estejam com o livro, com o caderno, tá? Pra vocês me mostarem e aproveitem. A hora é lá de tirar todas as dúvidas, tá? Eu não quero ninguém perguntando pra mim, ninguém tirando dúvida no dia da prova. Porque no dia da prova, não tem dúvida. Vocês têm que ir já sabendo. Ok, crianças? Tchau. Tudo de bom pra vocês. See you next class, ok? Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.